Fala pessoas, guia aqui, sejam muito bem-vindos, gente, é uma nova série aqui no canal, nova série chamada Avengers Sim, vai lançar um novo joguinho aqui, então eu decidi fazer uma série de heróis pra vocês que faz um bom tempo que eu não trago, então olha só, quem já gostou disso aqui, não deixa deixar o like, é muito importante, assim eu falei se vocês gostam ou não da nova série, fechou? E eu quero saber quem vai ser os primeiros a comentar, então já prepara que amanhã meio-dia vai sair mais o episódio, então vocês tem que ser o primeiro a comentar pra vocês ganharem e entrarem em nosso futuro, futuro porque a gente não tem casa nenhuma, então a gente tá aqui no meio do... No meio da terra assim mesmo, entendeu? Com essa canhinha usada, diferentasso, que eu nunca trago aqui na minha série, entendeu? Oi, Guilherme! Oi, Pedro, quanto tempo! Parece que eu te vi ontem. Tô atrapalhando o Guilherme pegar o... Ah, mas eu te vi ontem, Guilherme. Oi? Parece que eu te vi hoje. Hoje? Que isso? Ah, hoje, gente. Onde? Ai, eu vou... Se eu ficar brigando com a de madeira mesmo, vou entrar na frente dos dois também. Ai, sai, menino. Me deixa. Gente, olha só. Quantos anos eu não quero outra aqui. Ah, mas ele tava só da de madeira mesmo. Galera, na série aqui temos um herói especial. É o famoso Sancho Pança, o Pedrão aqui. Achei a entendência, já gostei. Não gostei muito não, não achei graça não. Adorei, porque não sei. Achou não, velho? Vou querer me falar a entendência. Ai, gente. Já começamos bem a série, entendeu? Então, ó... Eu quero saber de vocês. Qual era o primeiro que vocês vão querer fazer? Homem-Aranha, né? Meu cara. Não, Pedro. Não sabia. Não, não. Tipo assim, não vi na sua cara. Eu acho que eu quero ser o Hulk, hein? Eu acho que é a minha maneira. Se eu não for aeronomeia, quero Thor. Obrigado. Thor? Eu vou te mandar um torpedo falando que não. Nossa, cara. Gente, eu estou pegando comida, uma coisa que também não faço há muito tempo. Nossa, eu vou jogar survival. Como é que grafita as coisas, velho? Boa sorte. Tem que pegar diamante, no caso. Depois ferro, depois ouro. Ave Maria, doida. Não dá pra contar isso não. Tem que ter a hero aqui. Tem que ter a redstone, menino. Tem que minerar? Eu fiquei sabendo quem ganha herói e quem minera mais. Assim, quem ganha herói primeiro, quem tem que minerar mais. Então, o Gull vai ter muito herói aí. Eu sempre minero bastante as minhas séries. A diferença é de outras pessoas aí que aparecem com muito minério. E dá give de pokémon. Não começa. Não começa. Traz isso aqui pra cá. Nossa, já dá uma história já. A gente relembra a série. Mas eu já vou deixar. Já tá aqui esse na altura. Que aí apareceu como a diamante. Ganhei a herói primeiro. É sinal que eu estou ticiando uma competição entre vocês. Se eu trouxe um bag de diamante aqui, você vai me dar uma herói para mim primeiro? Aham. Tem que minerar. Ih, galera. Tchau. Ih, Alex. É com você, meu querido. A barra. Jay, estou querendo muito o Homem de Ferro. Vou lá, competitivo. Eu quero o Homem de Ferro. Não, gente, vai fácil. Dá barra. Gustavo. Aí tá na netra, né? Diamante. Então, posso dar uma notícia? Se você gosta do Homem de Ferro, né? Então me dá o turno. Eu sei disso. A gente disputa. Então a gente faz disputa. Porque minera mais em vídeo. Vai ganhar minério em vídeo. Não, mas eu sou... Ah, o Gull me matou. Já criei nele. Já criei nele. Não, ele veio em mim. Ele me deu três tapas de primeira. Aí eu fui lá e com um banheiro. Só chupança. Eu tava matando a vaca. Dá minhas sete carnes agora. Gente, 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 gente. Vocês perceberam que a gente tá numa ilha? Ah, não. A gente tá numa ilha. Pedro, sete carnes eu quero. Se não, eu vou te matar. E aí eu vou te matar. Tá mais isolado com o Pedro? Não, não, não. Não cantei muito bem. Tá mais isolado com o Pedro. Eu quero mais uma carne. Tá faltando uma Pedro. Olha só, olha só. Você sabe qual é a ideia? A ideia é da concorrência. Tipo, o Batman tem a coisa numa ilha, não é? O que vocês acham que deve fazer? Não, a gente é Marvel. Não, a gente é Marvel. Não, a gente é. Eu acabei de falar que é da concorrência. Acabou com o Guilherme. O que vocês acham que deve fazer a nossa base subterrânea com entradas na montanha? Mano, eu acho. Eu acho que o Gude vai fazer essa base. Eu acho que o Gude vai fazer essa base. Porque ele me ama. Ah, tem Segui Pictures. Dá o que eu quero. Tá roubando as minhas ideias aí? Olha, gente, nada. Segui Pictures. Falei o quê? Opa. Segui Pictures. Ah, que legal. Legal que a gente... É esse que monta isso aqui. Aqui é série survival. Então a gente vai craftar. Gente, é só uma ilha. É sério mesmo. É uma ilha isso aqui mesmo, hein? É sério que é uma ilha? O Pedro não é com o cara desolado por nada. Nossa, eu tô aqui. O Pedro tá aqui em cima. Como que eu vou tocar minhas teias? Não tem prédio? Ah, tá. Um prédio só, pô. Você achou mesmo que a gente achar um prédio assim, a não ser como é o prédio. Pedro, abre o umbigo seu, que vai estar cheio de T de aranha lá. As aranhas depois da T lá. Nas dobras da barriga. Vou falar a mesma coisa pra vocês. Você quer uma foto do Rico lá em cima do teto pra quando você do miolo ficar olhando pra cima assim? Porque você me ama muito, sério. Se quiser, eu mando até autografado assim. Ah, gente. A Chico Tonita, Guilherme. Quê? A Chico Tonita. Tá aqui do lado da lava. Tá aqui, Tonita. Cara, eu mesmo tô indo. Aham, só que tem que ser por causa de ferro. Mas e aí? É tipo assim, se a gente tiver armadura da concorrência, quando a gente vai ter, acontece o quê? Não sei. Se eu for pegar a Chico Tonita pra vencer o Superman, pense nisso. É pra lá, Guilherme. Pra direção oposta que a gente tá correndo. Ah, mas por que você tá passando aqui no canto? Porque ele quis me derrubar da lava. Vai lá. Eu quis te derrubar, eu não derrubei. Se você me matar, eu vou te dar a C.E.R. Não me ficou brincando. Vocês não têm permissão pra dar comando, querido. O servidor só tem permissão para quem estiver lá no Pronto. Isso é o que você quer. Gente, tem uma caverna aqui. Ah, esse aqui eu achei que era bem mais legal. Nossa, sério mesmo? Nossa, faz um pequeno de ferro e pega, Guilherme, pra ver o que tu faz, né? Que mané, erro, o quê? Ó, o Superman, ele é um dos bichos mais fortes. Com uma espada de Pitonita, você bate dois hits, eu acho. Dá pra fazer... Nossa. Quanto que dá? É, Pitonita. Temos que providenciar Ultimate Items urgentemente. Pra ele, tudo bem? Urgentemente, entendeu? Achei. O Gustavo não morre, gente. Vai lá não cabra nada, né, mano? Oxe, Jesus. Picareta de quê? Pedra. Cabra nada. Você vai ver como que o Alec também minera muito, gente, na série deles. É o mesmo? É, oxe. Ele não sabe nem como é que é a caída de pedra. Nossa, muita coisa aqui, gente. Eu sei que nesse mod de herói... Alguém tem craft table aí, por favor? Nossa, tem muitas árvores ali do seu lado. Nossa, ó. Eu vou ser o primeiro a ganhar herói, eu sou o do que minera aqui. Ah, meu filho, já peguei a Aeron, meu filho. Também, já peguei aquele, dei aí. Já achei um fogo assim. Peguei pedra, já. Já acabei de achar diamante. Cruze. Ah, eu achei aqui, ó, do nada, do nada, assim. Achei a arma do Dome-Arenha aqui, vou usar. Ó. Ah, eu achei o dinheiro do Pedro aqui, que tava com a filha da... Minível? Nossa, gente, vocês perceberam que eu não falo nada do Gui nem do Alex, não é episódio inteiro. Ele só citou meu nome. Você também não. Eles precisam... Ele começou uma frase, falando com o Klemmer, começou uma frase sobre o meu nome. Entendeu? Eu também, ô, Golduto. É porque ele gosta de você, sabe por quê? Ahn... Ele quer casar com você. Não, porque ele quer ter um quadro na casa dele com a sua foto, pronto. O Thor, casamento com a maioria... Nossa, gente, não dá certo, não. Não dá muito certo, não. O Thor tá velho. O Pica-Pau? Ah, tem que ser loira, não loira. Ô, Gustavo. Você devia dar o Thor pro Pedro. Thor do Arrigulo. Realmente. Ai, gente. Verdade, né? Combina certinho. Já passou a época, tá? Passou a época, nada, menino. Foi a coisa mais vencida da história. Ó, no último filme ele tava assim. E eu tô falando com o Guilherme, tudo bem, Golduto? Ah, então é assim, tá? É assim. Depois fica me zoando aí, ó. E quer ser gentil comigo aí, ó. Tá vendo? Uuuuuh. Ah, é com o Tolkien que faz o negócio, né? Ah, eu também ganhei vários tocos das meninas da escola. Nossa, era difícil. Ainda bem, né? Elas têm óculos também. É. Elas têm noção, assim, pelo menos. A mínima noção da vida. Ah, vocês tão falando de Tolkien. Eu também tá, mano. Tô brigando. Olha, Guilherme, é o Minecraft inteiro. Obrigado. Ah, mandei eu pegar! É isso aí. Onde você morreu? É isso aí? Entendi. Manda eu pegar a madeira, mas... Gente, vocês estão. Tá pegando aqui. Ah, presta lá, Pedro. Calma aqui, ó, Pedro. Debaixo de seu nariz. Não pula não, menino. Oi. Nossa, eu tô triste. Desculpa, Pedro. Não vou fazer piada. Não, não quero falar mais nada. Não vou fazer piada mais gorda. Eu vou fazer piada contigo. Não, 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 não. Vou falar pra fazer piada mais... Ah, não, 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 não. Ah, olha, Guilherme. Cara da balafóbica. Nossa. Eita bichinha, Cacau. Gente, essa piada... Olha essa piada. Essa caverna é gigante. Desce aqui. Eu tô aqui já. Tô numa ravina. Ué, gente, vai ser... Ai, tá na minha ravina, vai. Ué. Oi, Alex. Ah! Ah, gente, eu tô lá do outro lado. O senhor é que tá aqui. Fazer a festa. Eles interagem muito comigo mesmo. Vocês podem ver, né, gente? Eles vão lá. Aí, Pedro. Eles vão lá pra narra, né, virando a esquerda. Quer fazer tepero juntos? Então eu vou pegar minério aqui. É... O Alex é bem esperto mesmo. Ele fez uma ponte de madeira na lava. Tá queimando tudo. Ah, é o que tinha pra hoje, né? Agora ele é assim. Ele fez curso, né? É, o curso podia fazer uma coisa igual a ele, né? Minerário. É, trabalhar, fazer algum bagulho de bom, hein? Ficar parado de quebrar madeira. Cara, agora fiquei um pouco confuso. Tem diamante aqui. Nesse mod de heróis, a gente precisa de tokens pra comprar ou tem que precisar de minério também? Tokens ou negócio, porque o Homem de Ferro você pode usar um dos dois. Mas só o Homem de Ferro? Não sei, não lembro direito. Eu acho que o Homem de Ferro... É, pega diamante aí, meu bom. Ah, não. O Homem de Ferro você tem que pegar minério, Guilherme. É, eu acho que o Homem de Ferro é a exceção, né? O Homem de Ferro, acho que as três primeiras amadoras tem que fazer com minério. As outras você pode comprar só. Hum, agora eu saquei. É, agora todos os peços tem que achar. Ah, eu tô entendendo tudo agora. O Alex acha o diamante muito miserável. Mentira. Ele tá comendo diamante. Não apareceu... Ah, não. Que for, dá clear. Não, 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 não. Olha o diabo aí, meu bom. Não apareceu nada no chão. Ele não é igual você que saiu do madeiro. Pior que ele tá na cama do diamante. Pior que ele tá na cama do diamante mesmo, véi. É, tá vendo aquele negócio? Ih, parece que o primeiro herói vai ser o Dalek, hein? E aí é o Teppinojutsu? É. Será que é o Teppinojutsu? É, o Homem-Enero não quebrou se ele desapareceu, entendeu? Essa é a questão. Oi, gente. Vocês brigam um pouco, né? Nossa, que doido. Olha aqui, Pedro. Oi, Guilherme. Você é no G igual do Gui. Será que você é o Gui? Só faltou tirar o I, fica Gui. Eu acho que eu vou te matar também. Nossa, igualzinho. Tirando a parte do... Como é que fala? Narigal. Guilherme, 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 Guilherme. Na sala. Achei um rubi aqui, é psilatão. Mas precisa de caneta e diamante, cão? Não, é rubi. Você pega o pecado de ferro. Ah, é? Pega então. Esse aqui não pega, não. Quebrou só. Cadê o rubi, cão? Já te tropei, meu filho. Já peguei, já. Falou aí. Que tropei. Nossa, você tropeou lá atrás. Mas pega em vaso ou não pega em vaso? E essa aí? E essa é a ponte de coisa aí. Aqui ó, rubi pra você aqui ó. Ai, valeu. Obrigado. Mano, eu preciso muito do Team United, sério mesmo. Eu não consigo fazer nada disso. Team United não, não atinei. Tá na mesma. Olha aqui. Não é não. Não, não é não. E aí, Pedro? Pururuca, vamo. Olha aqui o... Ó o porquinho queimado, galera. Que delícia. Mano, sabe o que eu não tô vendo? Eu tô vendo um porquinho na caverna minerando. É, eu tô lá pra frente. Se eu olhar no minimap aí, ah, você não tem olhos, né? Você não tem olhos pra mim. Aí tá de... Ô Pedro, você não tem olhos pra mim. Ah, não! Eu tava pegando... Mano, é sério mesmo, cara. Eu dei dois diamantes, Alex. Eu dei dois diamantes até agora. O que você fez com esse diamante? Uma espada. Você não fez uma espada, não, né? Não. Achei muito bom aqui. Ah, tá aqui parado. Acho que ele iniciou, né? No amigo do Pedro. Guilherme, acho que tem negócio do bom aqui. Ele é um energúmeno, o Pedro. Ele fez coisa. Eu achei uma caverna abandonada. Tá bom então, Pedro. O Guilherme, eu achei um negócio... Né, Guilherme? Nossa, gente, eles estão muito patados. O Guilherme fica falando, vou falar com quem? O filho é do Pedro. O Pedro é mais legal. Nossa. Então vai lá pra ele, então. Você vai ver quando ele fica apunhalado pelas costas. E vai ser uma apunhaladona, viu? Você vai... Vai ser a trombada. Vai ser gigante, assim. Mas, gente, olha só. Vamos ver. Amanhã eu quero ver. Amanhã é hora que a gente acordar, entendeu? Porque a gente dorme aqui também. O primeiro episódio é assim mesmo, né? A gente enrola. A gente enrola, assim. Deixa pra lá, entendeu? A gente quer deixar o like. Porque amanhã a gente já vai começar a correr atrás de heróis. Eu quero saber quem vai ter mais minério, entendeu? Porque quem tiver mais minério vai ganhar o primeiro herói. Independente de qualquer... E aproveita e comenta aí embaixo qual que é o seu favorito, né? É verdade. Nossa, esse pedra é muito... É muito... Qual é a ideia, gente? Eu quero saber de vocês qual é o seu herói. Se você vê um comentário que você gosta, dá o like. Eu quero ver qual dos heróis mais preferidos a gente vai ter aqui nos comentários. Fechou, gente? Olha só. Não se esquece de apoiar essa série pra lá continuar aqui todos os dias pra vocês. Fechou, gente? Mas é isso. Eu vou dar um beijo e tchau. Deixa o like. Tchau. Tchau. Tchau.